Vamos direto ao assunto, temos convidados aqui, Ribeirão vai sediar um seminário para o debate sobre a reforma da Previdência, muito discutida hoje em dia. Está aqui com a gente o Gedir Silva de Souza, que é auditor fiscal, e também o Chico César, posso chamá-lo assim? Francisco César de Oliveira, também auditor fiscal. Senhoras e senhores, é um momento importante de decisão de várias coisas que estão acontecendo, e a reforma da Previdência é uma que está sendo discutida em todo o país, não é para deixar para menos, e Ribeirão também merece essa discussão. Quando é que ela acontece? 11 de maio, sábado à tarde, na Câmara de Vereadores, a partir das 14 horas, e parece que já está confirmado esse horário já. E vai reunir aí nomes, renomes, de todo o país do campo da economia. Os auditores de Ribeirão, por intermédio do Sindicato, os auditores fiscais da Receita Federal, vão trazer dois, três especialistas, colegas, que ajudaram a construir uma proposta alternativa, uma chamada de reforma tributária necessária, uma reforma tributária solidária, que é alternativa, através dos números, do impacto que poderia ser aplicado, para a gente amenizar ou mesmo postergar, melhorar o debate da PEC 6, que nós vemos que tem muita inconsistência, muita inconstitucionalidade. Você falou do impacto aí, né? Se não houver essa reforma, qual o impacto que pode transmitir para todos nós? Veja só, a questão do impacto dela, tem sido divulgado que o país quebra se não houver a reforma da Previdência. Exatamente. Os auditores vão demonstrar, neste evento, que a Previdência não quebra e que o que está sendo disputado e discutido hoje no país é uma mudança da interpretação da Constituição e do modelo de Estado que o Pacto Social conseguiu fazer na Constituição de 1988, que está sendo desestruturado desde outras reformas que já aconteceram, como a trabalhista, como a terceirização de serviços públicos, como a PEC do teto dos gastos, a emenda complementar 95 de 2016, com congelamento de orçamentos da educação, da saúde, segurança, enfim. Então, o contexto que nós queremos apresentar nesse evento, nesse seminário, é um contexto que nós temos alternativas. O Gedir, inclusive, tem algumas informações mais básicas sobre essa questão da Constituição Federal também. Exatamente. Gedir, para um cenário político e econômico. O econômico complicado, que a gente vive já há alguns dois, três anos, que alguns chamam de marolinha, e a gente chama de um tsunami, a gente viveu um período complicado. Mas político que vem aí, que estamos sempre a cada dois anos, pelo menos, vem aí o novo cenário político municipal, pelo menos, e econômico, o que a gente pode prever aí com relação à reforma? Bom dia, César. Bom dia. Antes de mais nada, a gente precisa fazer um resgate do processo histórico desde a Constituição de 88. Por quê? Nós, na Constituição de 1988, decidimos por um estado de bem-estar social e implementamos um sistema de seguridade social. É isso que está sendo discutido. É isso que está sendo discutido agora. Mas o que é um sistema de seguridade social? É um sistema no qual a saúde, a previdência e a assistência social são tomadas como em um único sistema. Ou seja, existe, o que nós temos é um orçamento da seguridade social. Em que sentido? Por que é que isso foi feito? Porque isso seria a forma de garantir que teríamos saúde para todos, independente de contribuição, teríamos a previdência garantida àqueles que tivessem a contribuição em termos aceitáveis, e mesmo para aqueles que não tivessem a possibilidade da contribuição, aqueles que não conseguissem fazer as contribuições para o sistema de previdência, seriam acolhidos pelo sistema de assistência social para evitar a miserabilidade. Isso é um pacto constitucional. Isso se deu em 88. E isso vai muito além da previdência. É um regime de solidariedade, é um regime de partição. Continuando ainda, esse regime é um regime superavitário de 2005 a 2015. Então, tomadas as despesas e as receitas do regime de seguridade, artigo 194 para as despesas e artigo 195 da Constituição para as receitas de financiamento à Seguridade Social, nós temos superavit de 2005 a 2015, num montante de 381 bilhões de reais, mas apareceram dois déficits em 2016 e 2017. Esses déficits estão na casa de 54, 56 bilhões de reais para cada um desses anos. Esse déficit é muito menor do que o propalado pelo governo, e esse déficit tem uma característica de baixa de renda. Ele decorre da crise e não das questões estruturais ligadas à mudança da nossa tabeletária. Essa é uma primeira questão que precisa ficar clara, a discussão do déficit. A gente pode voltar a essa questão posteriormente. E os auditores da Receita Federal, em conjunto com vários economistas da Unicamp, da UFRJ, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, propõem uma reforma tributária que seria colocada anteriormente à reforma previdenciária. Porque a reforma previdenciária que nós queremos precisa ser uma reforma previdenciária paramétrica. E a que está sendo proposta é simplesmente a quebra do pacto constitucional com a colocação do regime de capitalização. Dá para se ter uma prévia do que vai acontecer com as aposentadorias? Já é possível a gente prever o que vai acontecer aí na frente? Porque o nosso público fica interessado aqui. Aliás, essas perguntas podem surgir aí a qualquer momento e liberado. Inclusive no 99211-2125, nosso WhatsApp. É uma preocupação muito grande de todo mundo, né? Todo mundo fala, agora eu não vou me aposentar mais. Como é que fica essa situação, Chico? Olha, vou dar só um dado. A proposta do governo, por exemplo, para a aposentadoria dos trabalhadores rurais, eleva de 55 anos para 60 anos a idade mínima da mulher do campo. E no caso, vai equiparar ao homem. Os trabalhadores rurais teriam que ter 20 anos de contribuição. Então você imagina a dificuldade de um trabalhador rural em comprovar 20 anos. Essas dificuldades e outras situações que estão na PEC vão efetivamente, porque nós temos regras draconianas e quando tem a transição ela é draconiana. Quando não tem, e o grande problema é esse, é que o governo quer tirar da Constituição essas regras que deram sustentação e que a gente imaginava que a gente, por dever de qualquer cidadão brasileiro, cumprir a Constituição e dar continuidade à manutenção desse Pacto Social de 1988. O governo não só tira essas situações, poucas regras de transição são draconianas, muitos aposentados não vão conseguir se aposentar porque não vão conseguir comprovar 20 anos de contribuição. E isso só para você ter exemplo dos trabalhadores rurais. Então o que acontece? Além disso, e o problema central é tirar da Constituição essas garantias. Quando o governo tira da Constituição essas garantias, ele quer dizer o seguinte, olha, aquele artigo 194 que é a União, no modo de partição da contribuição da Seguridade Social, Saúde, Assistência e Previdência, o Estado, a União não quer mais isso. Quer deixar para que o trabalhador, com a questão da capitalização, se vire por conta e vide o Chile. Quer deixar, por exemplo, que as pessoas vão ter regulamentado as suas aposentadorias em lei complementar, que exige maioria simples da clã de prática. Você falou uma palavra mágica, você falou em pessoas. Vamos supor que você seja goiano e goste de arroz com pequi, que é um prato muito típico de lá. Vamos supor que você é nordestino e goste de peixe, uma muqueca, uma muqueca baiana. A diferença são regionalismos. Não pode ser uma receita só num país que tem dimensão continental. Vai sobrar para os Estados fazer a sua regulamentação. Como é que você vai conseguir aferir isso, Estado por Estado, se começa uma coisa empírica e socada, goela abaixo do brasileiro? É por isso que a gente está apresentando, que é a Venato, uma proposta de debate de uma reforma tributária necessária. Só esse livro aqui tem umas 800 páginas, foi construído por 45. Deixa eu ver isso daqui. Eu vou deixar depois. Sabe de dois para carregar esse livro. Caramba, isso daqui parece um piano. Nós temos entre 45 companheiros que elaboraram esse livro. Vários são auditores da Receita Federal, da Fena Fisco, Federação Nacional dos Fiscos Estaduais. E qual que é a proposta? Antes de uma reforma que desmonta, que tira a estrutura, que tira o alicerce da Seguridade Social, porque isso não é reforma, isso é destruição, 88% dos municípios, só para você ter ideia, dependem muito mais da aposentadoria, das pensões pagas e direitos previdenciários pelo INSS, do que a arrecadação das taxas de serviços prestados pelas próprias prefeituras. Então, 75%, 74% dos municípios brasileiros vão sofrer demasiadamente se a PEC passar. Porque o BPC quer se tirar de R$ 998,00 o salário mínimo, baixando para R$ 400,00 uma pessoa que já vive em condições de indigência, às vezes, por conta dos seus problemas. Então, por que nós propomos o debate da reforma tributária solidária? Porque o Pacto Federativo, com as mudanças da tributação da renda, do patrimônio e das aplicações financeiras, passa a distribuir, pela própria Constituição, maiores valores de fundo de participação no município e estado. Essa é uma das alternativas. O Pacto Federativo está dentro dessa nossa proposta. E com a reforma, do jeito que ela está sendo proposta, sem avaliar as diferenças de vida do cidadão nordestino com o cidadão do sudeste, ela vai levar aqueles municípios que já sofrem com quarença de recursos a serem realmente desestruturados economicamente. Então, a nossa proposta, que a gente quer trazer para o debate, é antes de uma reforma da Previdência, nós temos que fortalecer aquilo que a Previdência, que a Constituição de 88, garantiu o mínimo de dignidade aos brasileiros. Nós resgatamos em 88 300 anos, 3 séculos de escravidão. Por isso que a Assistência Social paga a aposentadoria para os trabalhadores rurais. Deixa eu só fazer uma pausa aqui. O Odair Graça está dizendo o seguinte. Bom dia, que bom vocês debaterem sobre a Previdência, porque tem mídias que, em vez de explicar, complicam mais. E com vocês estou começando a entender melhor. Olha aí a possibilidade de vocês estarem aqui, e do espaço que a gente está reproduzindo também, para as pessoas começarem a entender. Porque os senhores são gabaritados, capacitados para isso. Nós, seres humanos normais, vamos dizer assim, a gente não entende muito. Deixa eu te perguntar uma coisa, Gedir. Como é que fica? Tem uma pergunta aqui sobre a aposentadoria integral. Ela muda? Pode ser que mude com relação à reforma da Previdência? Bom, depende do sistema. A aposentadoria integral, hoje, nós temos notícias de que apenas 80%, para você ter uma ideia dos impactos, das condições necessárias para se conseguir a aposentadoria, hoje nós temos que, para você conseguir a mínima aposentadoria em termos mínimos, você precisa de 15 anos de contribuição, comprovar 15 anos de contribuição. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Hoje, mais de 80% do sistema realmente só consegue comprovar esses 15 anos de contribuição. É um percentual ínfimo àqueles que conseguem a aposentadoria. Quanto que consegue comprovar? Qual é o percentual que consegue comprovar? 80%, 66,4% é que conseguem comprovar o mínimo. São uns 15 anos. 15%. 15 anos de contribuição. Mas um país que é empurrado para a informalidade, um país que não tem como, como é que você vai provar isso? E aí tem uma questão muito importante, de que é quem paga os custos dessa reforma. Tem um número cabalístico aí que é de 1 trilhão, que seria da economia proporcionada pela reforma, em 10 anos. E pela própria proposta de reforma, eu pego a página 66, a última página da proposta de reforma, em 10 anos a proposta é de economia de 1 trilhão de reais. E o regime geral de previdência contribuiria com uma economia de 715 bilhões, ou seja, mais de 70% da conta seria arcada pelo regime geral de contribuição. E como eu disse, apenas 68% em dados do próprio governo, que está aqui em um folder distribuído pelo governo. Nós temos que, como eu disse, 66,5% dos beneficiários se aposentam com até um salário mínimo. E 83,4% recebem até dois salários mínimos. São essas pessoas, que são 83,4% dos beneficiários do sistema previdenciário, é que vão marcar com 70% dos custos. Quando eu vejo números alarmantes da reforma previdenciária, eu começo a entender a manchete da Folha no domingo ou na sexta-feira. Foi no feriado, acho que de sexta-feira, ou foi no domingo mesmo, que coloca exatamente isso. O governo decretou segredo de Estado. Você não pode saber aquilo que ele está propondo, você não pode entender o que é que ele está fazendo com o nosso dinheiro, o que é que ele está fazendo com a receita que nós antecipadamente damos a ele. Vocês devem ter visto essa manchete, devem ter visto esse alarde que o governo fez. Agora é segredo de Estado, não se discute mais isso. Quer dizer, a que ponto nós chegamos? Que raio de governo é esse? Que raio de comando político que nós temos para... Não passa na garganta. É um espinho que tem aqui e vai ficar por um longo tempo. Senhoras, deixa eu... Nosso tempo está bem curtinho agora. O André Rodrigues pergunta ali. Bom dia, Caparelli, que é Venato. Pergunta para os senhores aí. O que a ABO... É isso? Pensa sobre isso. E eles vão ser chamados para debater com os deputados e senadores? Desculpa, eu não desconheço. Pode me ajudar aí? Eu também... Quanto à... O que a ABO... A instituição... A instituição eu não saberia responder. O que eu posso dizer, aproveitando aquilo que o Avenato disse agora, que está mantido em segredo os números, e a gente quer debater e a gente não recebe os números. E a gente diz claramente, e a ANFIP, a Associação Nacional de Fiscais da Previdência, hoje, Auditores de Fiscais da Receita Federal do Brasil, rodaram os números. Em 2007, eram 4.200 auditores da Previdência que vieram para a fusão da chamada Super Receita. Hoje nós temos menos de 800 auditores com expertise de Previdência. E menos de 200 auditores estão fiscalizando regimes próprios, hoje, e Previdência. Então o que se faz, o que está sendo feito é dar de ombros para o Estado. O Estado não tem mais a responsabilidade. O que quer se fazer com a Constituição é deixar o segurado por conta e risco próprio. A ANFIP protocolou ontem um pedido e tornou público esse pedido e foi respondido que não haveria entrega desses números. Então nós estamos precisando dos números que o governo diz. Porque se o problema são os servidores públicos, como nós, do regime previdenciário dos servidores, então que a disputa seja feita com os servidores. Mas não colocar o regime geral para pagar a conta de 70%, 80% de uma economia, cujos números, os documentos técnicos que embasam esses números, a gente não recebe. Então a gente traz livros, apostilas, estudos, horas, centenas, milhares de horas de trabalho em documentos que a gente pode provar. E eu vou deixar aqui com você, que é a Venato, a análise da Seguridade Social, que é um balanço da ANFIP, da Associação Social da Receita Federal com expertise na Previdência. Onde a contabilidade oficial, nos termos da Constituição de 88, e nós temos ainda uma Constituição que precisa ser respeitada, ainda que alguns não queiram. Então a contabilidade oficial da Seguridade Social está feita pela ANFIP e eu deixo esse livro, esse caderno com vocês. E nós vamos fazer uma proposta, como eu disse, da reforma tributária solidária, onde, só para vocês terem ideia, no imposto de renda, tributando mais a renda. Nós vamos trazer mais 350 bilhões e desonerar 300 bilhões. Desonerando 80 bilhões da folha de pagamento e os outros 220 bilhões do consumo. Porque nós temos uma tributação errática, errada, anticonstitucional, porque não é adequada a capacidade contributiva. Todos nós brasileiros sabemos que quem tem muito concentra renda e paga muito pouco. Então a tributação nossa vai incidir sobre as 720, 750 pessoas mais ricas do país. E uma nova tabela de imposto de renda, onde 4 a 5 salários mínimos serão desonerados. Se hoje o governo vier e informar que vai ter 30 milhões de pessoas que vão declarar imposto de renda, a nossa proposta exonera 15 milhões de entregar a declaração. Ô Chico, rapidamente, o Pastova pergunta ali, as famílias serão prejudicadas, pois se soma de uma aposentadoria e uma pensão não poderá ultrapassar 2 mil reais. Então o cônjuge perde o ente e a família perde seus rendimentos? Gedir, Chico, rapidamente, um minutinho, por favor. Gedir, consegue? Tem uma tabela que, deixa eu procurar aqui, para ver se eu consigo achar, e que determina que até um salário mínimo você vai conseguir acumular 80% da pensão e salário. A partir daí você vai tendo percentuais menores para acumular e acima de 2 salários mínimos você não mais acumula a pensão do seu cônjuge com a sua aposentadoria. Ok, senhores, eu estou em cima da hora, precisamos encerrar, mas eu queria que vocês deixassem um site. Existe um site que as pessoas, porque está chovendo ali, o Daír de novo, o Eduardo Kiu, tem várias perguntas ali e as pessoas para se consultar ou diretamente com os senhores. Eu vou, aqui me despeço, agradeço ao César, ao Keavenato. Vamos voltar, viu, Chico, a gente precisa marcar um dia mais amplo, viu, Gedir? Voltar com alguns assuntos específicos. Pode ser? Pode, a gente vai trazer aqui uma proposta, assim, por exemplo, para o imposto de renda, qual que é a proposta dos auditores fiscais? Ótimo, ótimo. Nós temos até, nós temos assim, esse livro, ele é muito interessante, porque ele tem um corolário, tem situações muito interessantes para a gente divulgar. Vamos lá. Eu, então, agradeço a oportunidade, 11 de maio, Câmara de Vereadores, às 14 horas. Seria importante, né? Esse seminário vai ser extremamente importante. Todo mundo pode participar? Nós estamos convidando e convocando todos os sindicatos, professores metalúrgicos, químicos, principalmente aposentados pensionistas do regime geral, porque nós vamos demonstrar que eles, mais uma vez, vão pagar a conta. E que, quando o governo fala que há privilégios, esses privilégios, a própria PEC 6 de 2019, ela desmascara aquilo que é dito pelas letras garrafais das manchetes do dia a dia. Gedir, um abraço. Obrigado pela presença também. Obrigado, Chico, imensamente. Honrado com a presença de vocês aqui. Só vou fazer um comentário rapidíssimo aqui. Saber falar, saber colocar é uma arte. Agora, saber ouvir, saber entender é muito melhor. E tem gente que não consegue ouvir, né? Eu estava pegando um bilhete de WhatsApp ali, ai, tem que ouvir a contradita. Lógico que sim, ô imbecil, mas tem que vir aqui alguém do governo para explicar. Chama alguém do governo e manda explicar aqui para a gente. Vê se vem. Vê se tem alguma coisa para explicar. A não ser através das chapas brancas oficiais. Pombas. Me irrita esse tipo de burrice. Eu não gostaria de ter ouvinte. Vamos lá. Dez horas em ponto. Obrigado, Chico. Obrigado, Gedir.